Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo? Quem está feliz aí? Quem está feliz? Pula! Quem está feliz? Pula! Quem está feliz? Pula! Está feliz? Aê! Mas quem está triste? Quem está triste? Tem alguém triste aí? Vamos animar? Show preguiça! Show tristeza! Que aqui não tem lugar! Vamos cantar uma música bem legal! Vamos lá! Fazer um monte de cara! Olha lá! Cara de... Bravo! Faz o bravo! Faz o bravo! Brabeza! Faz o cara de bravo! Dizão no gato! Olha lá! Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara... pieligente! Aí ela é lá! rigidez, TODO MUNDO VAI FAZER E CONTINUA FAZER ards, BOYBECHA, PARA 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 PARA, PARA 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 CARA DEQUE? CARA DE QUE? CARA DE QUE? CARA DE QUE? CARA DE QUE? TODO MUNDO VAI FAZER CARA DE MEDO! Medo. Medo. Como faz cara de medo? Olha o tubarão. Olha o tubarão. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer quê? Apaixonado. Cure sozinho. De apaixonado todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Faz cara de apaixonado pra mim. Cora sozinho. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de dor de barriga. É o que vamos querer. Dor de barriga. Dor de barriga todo mundo vai fazer. É. Cara de dor de barriga. Ai, minha barriguinha. Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem? Cara de... Cara de... Cara de quem? Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. Vocês estão pegando. Eu estou pegando. Eu está pegando. Vai embora, minha barriga. Cara de quem, cara de quem, cara de quem, todo mundo vai fazer cara de estatuar Estatuar Vai lá Mexi Parou Só mexe quando a música toca Dançando Dançando Parou Dançando Estatuar Mexi Estatuar Cara de quem, cara de quem, cara de quem, todo mundo vai fazer cara de alegria Alegria Todo mundo conseguiu Aê Conseguimos Para, para, para Para, para Conseguimos deixar você feliz Aê Alegre Eba Que legal, né Que gostoso Então, continuando a nossa brincadeira Eu vou jogar o dado E você vai imitar Combinado Que agora você já está esperto, né Você já sabe fazer cara de monte de coisa Né Agora você vai, ó Imitar Ou um cavalo Vai ter que fazer Combinado Vou jogar para cima Um, dois, três e Já Olha, vai ter que imitar Uma vaca Como que a vaca faz Pode ficar aí no chão De quatro e fazendo Como que a vaca faz Mú 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 Mata para mim Isso Muito bem Imita a vaca Mú Eba, agora de novo Vou jogar mais uma vez Olha lá Mitando quem? O porquinho Como que mita o porquinho? Fica aí no chão Isso Como faz o porquinho? Eba Muito bem Você sabe inventar o porquinho de novo Agora olha lá Quem você vai ter que imitar Quem é? A cocô A galinha Muito bem Imitou a galinha Parabéns De novo Vai lá Tá gostando? Eba Quem é? Quem é esse que você tem que imitar? Pocató 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 Muito bem Muito bem Vamos ver se tem mais alguém aqui que a gente não foi Tem mais um Quem é esse bonitinho aqui? Pocató 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 Muito bem patinho Eles sabem fazer Imita o patinho Como que o patinho faz? Pocató 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 Isso Muito bem Vamos ver Faltou uma aqui Vamos lá Quem é esse aqui? Quem é? Bé Bé Quem é? A ovelhinha Como que a ovelhinha faz? Bé Bé Olha Tão fofinha Tem um pelinho bem macio, né? Como que a ovelhinha faz? Quero ver Isso Muito bem Parabéns pra você Que legal Que vocês já sabem Né? Imitar Caiu a caixa Que legal, né? Então Hoje Pra uma atividade Bem legal Sabe? A mamãe vai ter que ajudar Porque é bem difícil Ó Vamos precisar de bexiga Colorida Vamos precisar De um funil Vamos precisar De uma garrafa descartável E vamos precisar De trigo Sabe o que a gente vai fazer? Olha lá Os bonequinhos Olha lá, mamãe Tenta fazer aí pra gente Eu não vou fazer ao vivo Porque, olha É uma lambança Mas vale a pena Vale muito a pena Eu sou muito bagunceira Mas vale muito a pena Olha lá Fazer bonequinhos Né? Com massinha de trigo Olha lá Pra eles mexerem Olha que gostoso Eu fiz quatro Dá pra fazer Esse pequenininho Eu fiz Aí eu coloquei pouco trigo Daí Quando tu vai pegando As manhas mesmo Daí fica apertando Olha que gostoso Fica apertando E daí, ó Vai fazendo Deixar ele De uma carinha Quadrada Ó, dá pra eles Quadrados Dá pra eles esticarem Olha lá Fantasma Cara de fantasma Olha que legal Esse aqui Olha que legalzinho Esse aqui eu já consegui fazer E consegui colocar mais Olha É um bebezinho Fazer uma chupeta Dá pra fazer o narizinho Quando você quiser fazer o narizinho Você pega assim, ó Você puxa um pouquinho assim E coloca esses elastiquinhos Aqui de cabelo Sabe? Dá umas três altinhas Dá uma puxadinha Passa esse elastiquinho Aqui, ó Tá vendo? De cabelo Pode fazer orelha Eu ia fazer uma chupetinha Que era pra ser um bebezinho Aqui Né? Mas aí dá pra fazer o nariz Dá pra fazer as orelhinhas também Cabelinho Que eu fiz com kitinha Você pode fazer Com O legal, né? Fazer aqueles pomponzinhos mesmo Mas eu não tinha muita coisa Mas eu fiz Né? Que legal Viu? Que legal Então, ó E o gostoso é ficar mexendo dele Olha que delícia Né? O gostoso desse 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 bonequinho de De trigo Que ele é muito gostoso, né? Para os pequenininhos Que não É, tem que cuidar pra ver se Não põe na boca, né? Tem um aqui Os menorzinhos Eu consegui colocar duas bexigas Esses aqui Porque estourou em cima Daí eu coloquei duas bexiguinhas Então, eles estão Bem mais resistentes, né? Consegui colocar duas Né? Mas dá pra você fazer também, né? Você coloca uma bexiga inteira E depois a outra Você corta ela Na pontinha Corta essa pontinha aqui, ó Assim Né? Corta a metade dela Corta ela aqui Deixa eu tirar essa pontinha E reveste ela Né? Na branquinha aqui Reveste ela Tá certo também Né? Reveste Pequenininha, né? Então Tá certo Tá bom? Que legal Então Ficaram felizes? A mamãe vai fazer pra você Um bonequinho De trigo Uhum Vai dar pra você brincar Faz aí, mamãe Tá, mamãe Muita lambança mesmo, né? Pega o funil Coloca O O trigo Aqui dentro Coloca, né? A A bexiga aqui E Aparta Tá bom? Um beijo, pessoal E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau